que seria um padrão de consumo de álcool chamado até de padrão La Fiesta que é um padrão de consumo problemático e pode ter relacionado a isso dependência ao álcool com um consumo mais em finais de semana dias de semana não consome e só nos finais de semana se passa e tem toda essa síndrome de dependência ao álcool porque conforme os dias vão passando, dois, três dias da abstinência ela vai ficando até maior e a pessoa pode sentir um desejo maior de consumir álcool e nem relacionar isso a sintomas de abstinência leves e muitas vezes a pessoa pode decidir beber para aliviar esses sintomas que se aliviam quase instantaneamente com o consumo de álcool e pode ser que a pessoa nem perceba que isso pode ser um dos fatores que contribuem para ela querer beber todos os finais de semana e por não consumir diariamente ela pode achar que então não tem uma dependência ao álcool se você quiser aprender mais sobre como ajudar quem você ama a vencer o alcoolismo você pode baixar o meu ebook gratuito que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você gostou desse conteúdo, se você achou que foi útil para você, curte compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações comente, tire suas dúvidas aqui embaixo nos comentários me segue no Instagram, curte minha página no Facebook se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que vai ter pelo menos um vídeo semanal e eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!